Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E a gente sabe que a inteligência artificial tá realmente revolucionando aí o mercado tecnológico Tem pessoas que nunca tinham usado nenhum tipo de assistente virtual Nenhum tipo de apoio pra construir texto, criar copy pra campanhas E escrever qualquer tipo de coisa que seja, ou gerar imagens E do nada passaram a utilizar isso daí todo dia E a vantagem competitiva de quem utiliza uma ferramenta assim É estrondosa comparado com quem ainda não utiliza E algo que vem sendo tratado é a respeito de que a inteligência artificial É algo que vai substituir os empregos, vai trazer um caos generalizado Até o Elon Musk já falou a respeito disso E agora foi realizando uma estimativa que aponta que a nossa sociedade vai entrar em colapso Em aproximadamente 60 meses Porque tem várias profissões que serão substituídas definitivamente Por um novo movimento de inteligência artificial Então antes de tudo vou te convidar a se inscrever nesse canal Ativar o sino das notificações Deixa um like nesse vídeo assim que você me ajuda bastante E o segundo link que está aqui na descrição É um robô de operações que eu utilizo Que trabalha na Binance e em outras corretoras de criptomoedas E você não paga licença para usar Você apenas paga uma porcentagem do seu lucro Se você por acaso selecionar estratégia ou operar de uma forma que você não tiver lucro Inclusive você não tem nada a pagar Tendo dito isso, então vou compartilhar com vocês aqui Uma estatística que foi feita por um profissional Que fez um cálculo usando a inteligência artificial Justamente para estabelecer o período em que as profissões seriam excluídas Então você vê que já tem algumas profissões que de fato A inteligência artificial chat GPT 4 Até a versão 3 ou anterior Já substituiria Já substitui Então como um tradutor Você quer traduzir de um idioma para o outro Já existiu o Google Tradutor Só que o chat GPT ele ainda traduz de uma maneira muito melhor do que o Google Tradutor Tem a profissão de redator que é Habilidade em criar conteúdo escrito de alta qualidade Revisor de texto Capacidade de identificar e corrigir erros gramaticais e estilo Eu estou escrevendo um livro, estou escrevendo uma série E escrevi um curso recentemente Tudo fazendo o que? Eu escrevia algo, jogava lá no chat GPT Revisa isso para mim Aponta o que pode ser melhorado nessa estrutura E me diga se uma pessoa com um ensinamento simples Eu ainda escrevi um, criei um prompt meu falando assim Que uma pessoa com apenas um ensino fundamental consiga entender Não que eu vou vender para pessoas menos instruídas Mas é que eu quero um tipo de produto que abranja as pessoas Que de fato tem todos os graus de escolaridade Então são assuntos avançados que eu preciso fazer com que pessoas com baixo conhecimento Consigam entender E eu tive resultados fantásticos Cheguei a assinar o chat GPT 4 Então eu utilizei esses serviços aqui Assistente virtual Habilidade em gerenciamento de tarefas e comunicação eficiente Agora começam as profissões que provavelmente vão demorar mais tempo para substituir Mas ainda assim é um prazo baixo Capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados Análise de dados Tutor Atendente de telemarketing Suporte técnico Pesquisador Planejador de eventos Design gráfico Social Media Social Media Manager Gente Eu vou ser sincero com vocês Eu Quando eu estava na alta do Bitcoin Estava Ganhando bastante dinheiro Eu cheguei a contratar um social media E vou dizer um negócio para vocês Um social media bom E que entenda daquilo que você está falando Para que você não precise ficar pensando naquilo Já cheguei a pagar R$ 1.600 No mês Para já desenvolver as postagens E o cara nem ficar me enchendo o saco do que eu quero Fazer um negócio perfeito Como nunca vi antes Então um social media bom Um bom Pelo menos R$ 1.600 Para começar a conversa Agora se for para adaptar um profissional E tudo mais Que eu acredito que é mais barato Aí você gasta menos Mas também existem social media Especializados em crescimento de nichos Também bem específicos Que vão cobrar muito mais do que isso Mas eu gastava aí Cheguei a gastar R$ 1.600 por mês Assistente jurídico Conhecimento em leis Já existem inclusive inteligências artificiais Que apoiam as pessoas aqui Só que ainda assim Aqui só está contabilizando O período que a inteligência artificial Consegue fazer tudo sozinha Indiretamente se você tiver uma pessoa Para solicitar algumas coisas A inteligência artificial consegue Que entende o básico a respeito de uma determinada área Essa pessoa usa e abusa da inteligência artificial E consegue resultados fantásticos Recrutador Que habilidade em identificar e selecionar candidatos qualificados Que é aquilo com o qual minha esposa trabalha Que inclusive tem uma habilidade excepcional E já aconteceu dela ver só um vídeo da pessoa Só a foto da pessoa Ela descreveu a personalidade de forma completa Ela é psicóloga e trabalha com recrutamento e seleção Assistente financeiro Consultor de negócios Jornalista 12 meses Mentira Já teve um portal de notícias Que descobriram que eles estavam fazendo Produzindo notícias Só com inteligência artificial Só que aí que está Ele se baseia no que está sendo publicado Em outros portais de notícias Faz um texto médio E faz a publicação lá Nesse ponto aqui de jornalista Eu acredito Que estão falando a respeito De uma pessoa que coleta Todas as publicações em redes sociais E com base nisso Faz uma investigação E conclui Em um texto final Isso a gente ainda não tem A gente tem essas ferramentas Todas de forma separada Que uma pessoa precisa compilar E gerar Mas em breve Coisa de 12 meses A gente já vai ter aí jornalistas Inclusive tem até Apresentador de jornal Salvo engano na China Ou já Tá, desculpa fazer Essa confusão estereotipada Eu não lembro qual país asiático que era Que tem um apresentador de jornal E o negócio lá é 100% robô 100% inteligência artificial Especialista em SEO Terapeuta Editor de vídeo Gente Editor de vídeo O mais básico que você vai encontrar Dependendo do serviço Enfim É milão na mão assim Pra fazer alguns trampos pra você E dependendo do tipo de edição Que você precisa Aí vai na casa dos milhões Você pega uma edição de um filme Como por exemplo Vingadores Que é lotado Abarrotado De feitos especiais E tudo Aí São milhões e milhões E milhões De dólares Que se gasta com a edição de vídeo Médico diagnóstico Farmacêutico Gente São muitas profissões Daqui é realmente Assustador A gente ainda está em 48 24 meses Olha 60 meses É o ápice Que é quando A nossa sociedade vai estar Um caos Ó Fisioterapeuta Nutricionista Técnico de manutenção Engenheiro civil Educador Psicólogo A profissão da minha esposa Novamente aparece aqui Eu ainda não vi digital influencer Mas tenho certeza que Não é difícil também De acontecer A gente ter Uma inteligência artificial Que averigua notícias Olha o mercado Olha publicações Na internet Compila isso em um texto E daí Logo em seguida Gera Um vídeo Já todo Editado Narrado Pronto Upa E Faz a thumb Tudo prontinho ali Isso no youtube Fora as outras redes sociais Já faz os cortes Todos certinhos Hoje dá pra fazer isso? Dá Mas tem que ter Ali um ser humano Mandando executar Sempre uma das ações É um negócio que existe Dá pra fazer com Inteligência artificial Edição de vídeo Dá pra fazer uma montagem Desenvolvimento e produção De vídeo Produção de notícia Mas é tudo assim Você vai coletar os dados E joga na inteligência artificial Ela gera o texto Daí você corre Na outra inteligência Que gera o narrador Daí você corre Na outra inteligência Faz isso Mas eu vejo Que vai chegar uma hora Que até isso Vai ser substituído Inclusive O senhor Elon Musk Ele chegou a apontar Que é a partir daí Que vai emergir A renda básica universal Que é algo Que eu já venho citando Há bastante tempo Obviamente Não é uma ideia minha Mas é algo Que eu acredito Plenamente Que vai acontecer Então as pessoas Vão perder Os seus empregos As pessoas vão perder Diversas oportunidades Principalmente Aquelas que não tem Mente empreendedora Principalmente Aquelas que não sabem E não buscam Aprender a respeito De investimento Principalmente Aquelas que Não tem habilidades Específicas Em determinadas áreas Por exemplo Uma pessoa que sabe Que tem o feeling Para escrever Muito bem Para conseguir Desenvolver algum trabalho Muito específico Um cara que é muito bom Em programação Esse tipo de pessoas Elas ainda Tem uma chance Muito boa Porque elas vão trabalhar Fazendo algum tipo De monitoramento Em inteligência artificial E identificar problemas Então eu vejo Que você pega Uma redação de um jornal Você tem lá 50 pessoas Para escrever notícias E mais Seus assistentes Auxiliares Gente para organizar Tudo na página Então só de gente Escrevendo notícias Escrevendo matéria Vai ter 50 Só que Com a vinda Na inteligência artificial Eu acredito Que a gente vai Reduzir isso aí Em talvez Uns 90% Então você Demite 90% Do quadro E os outros 10% Que sobraram Elas vão ficar lá Só monitorando Só olhando Como que está a coisa Ler a notícia E ver se realmente Está legal Para um ser humano ver Vai ter inclusive Uma inteligência artificial De revisão Mas Isso é a coisa mais Possível de se fazer Então Sim Muitas profissões Vão sumir Várias profissões básicas E algumas profissões Avançadas Vão ter alternativas Via versão De inteligência artificial Veja só Você quer um atendimento médico Você vai poder escolher Passar com o médico Ou Ter um serviço Mais barato Simples Rápido Com Uma inteligência artificial Que vai te atender Ele vai chegar E vai perguntar Descreva o seu problema Você pega Fala Ele converte aquilo Em texto Entende o que você está falando E te dá um retorno Sobre as possibilidades Solicita exame E tudo mais Através de uma inteligência artificial Então A estrutura econômica E da nossa sociedade Vai ser abalada E esse ápice Do abalo Estima-se Algo em torno De 60 meses Ou seja 5 anos Então Aí é que está A gente cai de novo Nesse número O 2030 Então Eu imagino Que a gente vai chegar Em um determinado ponto Em que As pessoas Terão que se submeter Ao governo Para poder Andar na rua Para poder fazer Quase qualquer coisa Então você vai ser livre Você vai ter a sua liberdade De fazer O que você quiser Só que você vai querer Um emprego Ao invés de empreender Você não vai conseguir Um emprego Não vai ter ninguém Que quer contratar Uma pessoa Que tem habilidade simples Só esse negócio De estudar Ah fiz aqui Uma faculdade 4 anos estudando Fiz uma pós-graduação Cara Dane-se o seu certificado O que vai importar É justamente A sua habilidade Específica Em áreas Específicas Ou então Você vai ser O empreendedor O cara que contrata Essa gente Para monitorar Sua inteligência artificial Então São as únicas opções No futuro Essas são as únicas Pessoas que realmente Poderão andar na rua Sem depender De auxílios governamentais E realmente Poder Viver Pelo menos O mais distante Possível De um possível De um Talvez um controle Porque eu já venho falando aqui Fazem vários anos Que a verdadeira vontade Do estado Do governo Como um todo É monitorar Catalogar E vigiar você 24 horas por dia Eles vão querer Meter um chip Na sua mão Ou na sua cabeça Para que você Seja monitorado E é sempre Para que? Ah É para te controlar É para monitorar Você É para saber O que você está fazendo É para impedir Que você faça Coisas contra o governo Não É para sua segurança Obviamente que sempre Vai ser dito isso Porque olha só Você vai ter um chip Na sua mão E vai identificar Se você De repente está com febre Está com alguma doença Sofreu algum acidente Se você foi sequestrado Tem lá o chip Para te rastrear Né? Então vão ser jogados Na sua cara Esses benefícios E se você não tiver O seu chip Ó amigão Então você Não vai poder Entrar em lugares Que são mantidos Pelo governo Talvez Lugares privados Né? Um shopping center É... Um prédio privado Mas instituições públicas Não Daí vão dificultar A sua vida Por quê? Muitas vezes você quer Sair do país Mas precisa de uma Autorização do governo Daí para conseguir Autorização Você tem que ter um chip Então você não pode sair Né? Então é um conjunto de É um jogo de gato e rato Que do meu ponto de vista Vai acontecer Nos próximos anos E Quem estiver Alheio a tudo isso Quem estiver Sem entender o que está acontecendo Vai ser Apenas A vítima Da situação Mas muito provavelmente Também Quem ficar Como vítima disso Já talvez seja Vítima hoje De um emprego CLT Que ela não consegue largar Que ela não tem Forças para largar E que talvez Ela nem queira Largar Nem queira Sair dessa vida Nem queira Empreender Nem queira Produzir conteúdo Nem queira fazer Nada diferente Do que ela já faz Ela quer apenas Se aposentar E viver aí As custas Do governo Tá bom? Então é isso Muito obrigado por assistir Espero que o material tenha sido útil E até mais